E aí, pessoal! Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Big Brother Beauty. No último vídeo, nós tivemos nosso primeiro paredão com indicação do líder e participantes da casa e Ross foi penalizado ficando ainda mais feio. Hoje, todos vocês querem saber quem será o primeiro eliminado. Então fiquem de olho, porque vai rolar muito bafafá por aqui. E se vocês gostam dessa série, já deixem muito like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Fiquem também por dentro de todas as novidades e acompanhem todos os nossos vídeos. Agora, bora lá pro jogo! Isso aqui não tá parecendo uma cena de café da manhã ao invés de um lanche do final da tarde? Pois é, a galera toda confraternizando aqui ao redor da piscina, né? E olha, o Júdios resolveu ir lavar a louça muito bem. E Cláudio, que está empolgado fazendo abdominais para, de repente, impressionar alguém da casa. Sei não! Marcos está aqui, ó, louco de vontade de fazer xixi. E vai usar o matinho ao invés de ir ao banheiro? Poxa vida, hein? Pobo porco que só vendo. Enquanto as meninas estão aproveitando aqui para dar uma dançadinha e uma relaxada. Porque hoje o vídeo vai ser muito tenso com a eliminação que se aproxima. E estamos de volta, né? Eu adorei o apoio que vocês deram no vídeo do meio de e-mail pedindo a hashtag BBB. Que presentão que eu trouxe pra vocês hoje às seis e meia da tarde, né? E se preparem, galera, que tem muitas outras novidades vindo por aí. Mas o negócio é o seguinte. Antes de nós irmos para a eliminação, nós vamos fazer uma coisa diferente para o líder da semana. Cláudio terá a incumbência de abrir a caixa de Pandora. Mi, o que é uma caixa de Pandora? Eu não sei se vocês conhecem essa história, essa mitologia grega, que quando Pandora abriu uma caixa, ela libertou todas as coisas ruins para o mundo inteiro, enquanto somente a esperança ficou ali dentro guardada. Cláudio abrirá a caixa de Pandora e nela terá duas opções. Uma delas, o Cláudio pode ganhar um mimo nesta liderança dele nesta semana, que seria, no caso, uma massagem para se preparar, então, para a festa. A festa que vocês estão pedindo bastante, né? Olhem só, o Judas está aqui reclamando do mosquito da dengue com a rainha má. Mas Cláudio também poderá abrir a caixa de Pandora e acabar revelando um grande mal para o Big Brother Beauty. A segunda opção é todos os banheiros e moitas do Oba-Oba serão deletados e eles não poderão acessar o banheiro por alguns dias. Vocês viram que tem uma opção boa e uma opção ruim. E como é que nós vamos abrir esta caixa de Pandora? Foi uma ideia muito legal que eu retirei da internet por meio aqui dessa opção da estante, galera. Eu vou abrir a estante para mostrar para vocês, para vocês verem como vai funcionar. Nós temos apenas dois livros aqui guardados. O livro Crise do Galpão e o livro Pudim Orbital. Se o Cláudio decidir ler Crise do Galpão, ele vai ganhar uma massagem relaxante e maravilhosa para se preparar para a festa que está por vir hoje. Mas se o Cláudio decidir por ler Pudim Orbital, ele vai ferrar todos os integrantes da casa que não poderão usar banheiros por um tempo. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar na opção ler alguma coisa e descobrir qual vai ser o presente que ele vai ganhar dessa caixa de Pandora. E o nosso líder está chegando e ele está se sentindo desconfortável por conta de ambiente desagradável e ruim. De lixo. Ai meu Deus! Ai meu Deus, Chante! Deixa eu ver o que foi que ele selecionou. Ai meu Deus do céu! Ele selecionou o Pudim Orbital! Ele se ferrou junto com todos os outros integrantes da casa. Então ó, já vou começar colocando aqui ó, trancar porta para todos e eu vou ter que dar uma olhada para ver quais são os banheiros, né? Trancar porta para todos, trancar porta para todos, sem banheiro para eles, galera! Meu pai amado, acho que não tem mais nenhum banheiro por aqui, espero não ter esquecido nenhum outro lugar. E isso significa aqui também deletar essas moitas do Oba Oba, porque eu não quero que eles venham mais fazer xixi por aqui. Vai ser bem difícil, eles vão ficar bem desconfortáveis, mas vocês sabem que Big Brother Beauty não é moleza, né? Se vocês encontrarem alguma moita que eu não estou vendo, vocês digam por favor aí nos comentários, tá? Que eu estou jogando aqui com as paredes erguidas e fica um pouco mais difícil de enxergar as coisas todas na casa. Já que Cláudio não ganhou o mimo de liderança, ele se ferrou, não vai ter massagem, gente. Olha só as coisas sujas que estão por aqui e ninguém está limpando, eu não acredito nisso. Então nós vamos preparar a festa da semana antes da eliminação para que todos os participantes e também os emparedados, né? Tenham essa possibilidade de curtirem aí uma noite feliz antes de se ferrarem. Eu não sei onde é que eles estão querendo isso, eles estão querendo invadir o quarto de Cláudio ou dar um supapo nele por ele ter ferrado com todo mundo. Vocês viram aqui que o Judas estava pensando em livro, né? Tipo, o que esse líder fez com a gente? Eu dei uma pausa aqui para mostrar para vocês este cômodo lindo que eu baixei para a nossa festa. Eu queria uma coisa menor, mais intimista, para eles ficarem todos próximos. E coloquei nas meninas as mesmas roupas, esse vestidinho preto. E nos meninos esse smoking todo assim, chique, bonitoso, né? Gente, olha que lindo esse ambiente todo em tons de preto e de roxo. Então aqui nós temos a pista de dança, a música já começou a tocar. Aqui nesse outro canto nós temos uma mesa de jogos. Eu não sei se eles jogam o Não Acorde a Lhama ou se é só as crianças. Temos aqui também uma bandeja que a gente pode restocar drinks. Eu vou colocar aqui a Amanda que ela está mais perto para restocar a bandeja. Olha que legal aqui esse quadro dizendo que é hora de festa, é hora de curtição. Aqui nós temos um local para caso eles queiram tocar alguns instrumentos, né? Nós temos um bar de bebidas, pipoca, que a rainha é tão viciada em pipoca quanto eu, né? Máquina de café também. Nesse outro canto nós temos essa jacuzzi, que vocês já viram que os nossos beauties adoram usar a jacuzzi. Temos aqui também, ó, eu vou trazer acho que o Claudio para cá, que ele está mais perto, para servir tudo de comida e encher a fonte com ponche de frutas. E aqui nesse canto tinha televisão que eu retirei... Olha que legal esses controles de videogame, gente! Eu nunca tinha visto isso antes! Eu retirei o videogame e a televisão, porque senão vocês sabem que eles ficam muito viciados nessas coisas. E a ideia é que eles confraternizem e conversem e fiquem perto uns dos outros. Então, olhem só, a Mônica já foi ali lavar a louça. O Judi está direto conversando com a rainha. Gente, eu estou achando que o Judi desistiu da Mônica. Depois de tudo que aconteceu, eu acho que ele resolveu partir para outra, entendeu? O pessoal veio aqui dançar também, ó. A Amanda está rindo consigo mesma e reestocou agora as bebidas. A Mônica veio jogar no acorde aliama e está meio assustada. Ai, meu Deus do céu! Eu quero saber quem é que vai ser o primeiro a usar a banheira de hidromassagem, ó. O pessoal aqui está falando tudo consigo mesma, tudo bem pirado. A galera está começando a adquirir aqui a habilidade de dança. Parece que Magali resolveu cantar! Ela veio para o karaokê soltar a voz, gente! Olha só que sensacional! Olha só, será que o pessoal está assistindo? Será que o pessoal está gostando? Olha! A Amanda veio ver! Olha aí, os níveis de amizade estão aumentando cada vez mais. O Ross também está de olho nela, ó. E o resto da galera está sozinha. Poxa vida! A Amanda estava super paqueradora. E o Claudio veio aqui brigar com ela, galera! Mandando ela embora, sendo malvado com a Amanda! Como assim? Por que, líder? Ó, já temos a nossa primeira vítima que está morrendo de vontade de fazer xixi. E vai fazer xixi nas calças! Galera, e eu não sei vocês, mas eu estava gostando tanto dessa série. É uma pena que ela não esteja tendo tanto apoio. Por isso que eu falo, o próximo episódio só vai sair quando tiver 20 mil views ou 3 mil likes esse vídeo. Por isso, se vocês gostam de Big Brother Beauty e querem saber o que é que vai acontecer por aqui, querem que eu traga com maior frequência, é muito importante que vocês deixem o seu like e também mostrem o seu apoio e assistam a todos os vídeos que a gente traz por aqui. A Amanda foi a primeira a vir para a jacuzzi. E olha só, a rainha está ficando super paqueradora. Será que ela está tentando dar em cima de quem? Meu Deus! O Marcos resolveu entrar sem roupa na banheira! Eu estou chocada! E ninguém viu uma coisa dessas! Porque a Amanda está dormindo! Qual será o propósito dele? Meu pai amado! Gente, a Amanda acordou assustada! Vocês viram o jeito que ela se assustou? A Mônica está ali no cantinho, ó! E o Marcos resolveu se esconder! Enquanto a galera está ali lendo o livro... Nossa! A Amanda mandou beijo para o Marcos, galera! Será que ele veio tentar seduzir ela? Gente, será que vai rolar o primeiro par romântico da casa? Eu estou completamente chocada! Meu Deus! Eles ficaram muito paqueradores enquanto a Rainha Mais estava lá falando de cueca, samba, canção de coração! Meu pai amado! Olha ali! Ela está tentando beijar ele! Eu não estou acreditando! Bem que eu imaginei, né? Que essa festa seria, digamos, que o estopim para casa começar a pegar fogo! Meu Deus! Saíram dois coraçõezinhos entre Cláudio e Mônica! E ele veio se sentar ao lado dela para dar atenção! Será que o Jude vai ficar furioso e vai quebrar o pau com ele? Gente, olha o romance rolando lá atrás! Jude, você está triste! Está pensando em Mônica e está se sentindo traído! Meu pai amado! E agora? Eles estão todos de olho aqui no Marcos que está dando em cima da Amanda! Que bug foi esse, meu pai amado? Olha só, The Sims! Não faça um negócio desse, não, por favor! Olha, eles vieram dançar juntos! E o Cláudio está muito chocado com o despudor de Marcos, gente! Quanto raiz está ali pondo o xixi de Jude! Fala sério! Diga para mim nos comentários para quem vocês estão torcendo e shippando como par romântico aqui dentro da casa! Temos mais uma vítima do xixi, o Ross, gente! E nem banho eles vão poder tomar, mas eles podem depois, no caso, usar a piscina, que eu acho que também dá um pouco de higiene para eles! E a Mônica agora resolveu soltar o vozeirão por aqui! E bom, eu deixei eles curtindo até a essa hora da manhã! Mas agora chegou a hora do resultado! Aquilo que todos estamos ansiosos para descobrir! Quem vai ser o primeiro eliminado! Diz aí para a gente, Mirelle! Neste paredão, nós tivemos um beauty que foi muito rejeitado! Com 71% dos votos, o eliminado da semana é Marcos! Que vai deixar Amanda a ver navios chorando por não ter conseguido conquistar o seu primeiro partido! E Ross e Judis acabaram se livrando! Bom para eles, né? Mas nenhum está livre e seguro por muito tempo! Por isso, continuem assistindo a essa série! Não esqueçam do like, do favorito e coloquem um emoji de beijo nos comentários! Um grande beijo e tchau, tchau!